Olá pessoal, olha aqui mais uma vez pessoal, para mostrar o passo a passo de como eu fiz esse modo de bonequinho aqui ó, esse modelo de boneco que eu fiz esse aqui, fiz o almaranha, aí um dos inscritos meus me pediu para eu fazer o passo a passo de como eu fiz esse estilo de boneco aqui, esse modo né, dessa forma aqui, um boneco né, bastante articulado ó, até onde ele chega, até onde ele chega, a articulação né, dele chega, então vamos lá para o passo a passo, vamos usar aqui pessoal, materiais que vamos usar para fazer esse estilo de boneco, esse modo de boneco, papel, vou estar usando aqui papel, folha de caderno, pode ser folha de caderno, qualquer tipo de papel, aí eu peguei aqui duas folhas pessoal, duas folhinhas aqui ó, de caderno, se vocês quiserem colocar dois ou três, dependendo né, da grossura do boneco, mas com uma ou duas ou três no máximo já é o bastante né, para ficar mais fácil de fazer a articulação dele, então vamos lá, eu peguei aqui duas folhinhas de caderno, pode ser caderno usado, o bom é que é reciclável né, você não vai gastar muito, carato, então aqui eu vou cortar essas bordas aqui dele aqui ó, tô com duas folhas aqui né, aí eu vou, já tenho duas aqui cortadas, que eu tirei as bordas né, essas bordinhas aqui ó, eu tirei, desse aqui, já tem duas folhas prontas aqui, então aqui pessoal, aqui pessoal, nós vamos robar aqui ó, 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 estão vendo né, ó, vamos robar aqui, depois, já vamos desse lado aqui também, da mesma forma do outro lado, faremos do mesmo jeito, e assim sucessivamente pessoal, damos mais uma outra droga, do outro lado novamente, e assim vai, você dá uma droga de um lado, e dá uma droga do outro, aqui ó, até chegar as duas juntinhas, aqui, aqui, pronto, chegou, ó, vocês estão vendo aqui né, que chegou, vocês ajeitam, ajeitam né, aqui ó, ó, como vocês estão vendo, né, droga de um lado, droga do outro, até chegar as duas juntinhas aqui ó, vocês ajeitam, pra ficar bem, ó, aqui tá a folha de caderno pessoal, drogada, depois, vamos cortar aqui ó, aqui pessoal, medindo o tamanho da perna que vocês querem do boneco, né, ó, aqui, vamos cortar aqui no meio, direitinho, ó, vocês medem né, se vocês quiserem medir o tamanho que vocês querem a perna, aqui assim ó, tamanho que for o boneco, aqui ó, deixa eu ver aqui, aqui ó, tá cortado né, deixa eu, ó, tá pequeno, cortar mais um pouquinho, ó, ó, vocês drogam aqui ó, ó, droga o outro, pronto, aqui ó, por causa da, parte das pernas né, aí aqui, as pernas aqui já tá prontas, no momento né, tá pronto, aqui, aqui, do mesmo jeito, vocês vão cortar aqui ó, vai cortando, cortando, até o tamanho, que vocês querem, o corpo do boneco, vocês calculam né, calculem aí, tamanho, aí vocês fazem assim ó, ó, tá cortado né, vocês tão vendo, tá cortado ó, já cortei, até que a mão mesmo, vocês podem cortar, não precisa tesoura ó, fazer assim, até ficar o limite que vocês querem, o corpo do boneco, aí vocês, drogam assim ó, ó, vê se ficou bom, né, a altura do boneco, pronto, o corpo vai ser, praticamente isso aqui, o corpo, aqui o braço ó, vocês fazem assim ó, droga aqui assim, e droga isso aqui, esse lado aqui, e pra cá, aqui, pronto, depois que tiver feito aqui, praticamente tá grande né, o braço, aí vocês vão calcular, o tamanho que vocês querem, o bracinho do boneco, aí se vocês querem assim, esse tamanho aqui, vocês vai e corta né, mede o tamanho que vocês querem, ó, cortei, outro lado, cortei, vocês cortam, depois mede né, pra ficar igualzinho, os dois braços, vai olhando aí, tá pessoal, passo a passo hein, garotada né, principalmente né, aqui ó, a perna no caso né, os braços, aí aqui vocês começam a fazer a articulação pessoal, aqui ó, ele indo pra trás, nos dois lados, ó, indo pra trás né, aí a articulação, ele indo pra baixo, ó, faz assim ó, ó, droga, ó, o braço né, indo pra frente no caso né, posição, aqui ó, também, droga aqui ó, ó, tá assim, droga assim, aqui no caso, aqui eu tô vendo que o braço ficou um pouquinho, um menor, maior no caso, se vocês verem que tá um, mas o que vocês fizerem a droga, se vocês não medirem né, o tamanho deles, e vocês verem que tá assim ó, um pra baixo mais, e outro, vocês vai e corta, o erro né, vocês verem o erro, aí corta, pronto, aqui é, a posição dele aqui é pra baixo né, pronto, tem pra trás, pra baixo, agora vamos fazer para cima, aqui ó, droga pra cima, ó, droga o outro também né, aqui ó, aqui a posição dele, ele tá jogando os braços pra cima, e aqui se vocês quiserem que ele fique, pra baixo né, do lado reto assim ó, de lado, ó, vocês fazem assim ó, ó, aqui ele vai tá de lado ó, aqui também, do mesmo jeito ó, vocês droga assim, ó, ó, ó como fica, é como se ele tivesse com os braços né, de lado assim os dois braços, pronto, essas aqui são articulação pessoal, aí depois, aqui a articulação da cintura, vocês droga aqui no meio né, vocês, aí droga, e vai olhando, né, como vai ficar a articulação dele, no meio, ok, pronto, aqui a articulação da cintura, vocês fazem a articulação, aqui no caso né, que é da coxa, as pernas né, aqui, aqui do joelho, aí vocês fazem a articulação do joelho, essa aqui, né, que vai ficar a parte da coxa, e das pernas ó, coxa, e as pernas né, aqui o pezinho, se ficar pequeno pessoal, aí vocês deixam eles maior, vocês verem como é que quer o tamanho do boneco, vocês tem que calcular o tamanho que vocês querem, que fique o pezinho também, aqui ficou pequeno, porque eu acho que eu cortei, deixei as pernas, entendeu, aí vocês veem aí ó, não dá para pegar né, passo a passo, pronto, aqui é o pé né, as pernas, a coxa né, aqui é a, né, articulação da cintura, para que ele fique assim ó, para que ele fique assim ó, do modo que eu fiz, aqui ó, drogou aqui, ó, drogou aqui, drogou aqui, ó, é onde ele faz esse movimento aqui ó, ó, aí é onde que ele fica todo drogado, articulado, articulação do boneco, aqui ó, vendo, ó, pezinho, ó, ele vai fazer esse movimento aqui ó, ó, e aqui, fora essa articulação assim né, para baixo, né, para cima, como eu falei, tem a, aqui né, articulação aqui, né, aqui, e a articulação aqui, aí vocês vai fazendo a articulação, onde quer que vocês, onde é que, assim né, onde vocês queiram né, a articulação do boneco, né, aqui, aí aqui nós, para fazer a mãozinha, vocês fazem assim ó, dá um cortezinho assim, ou vocês fazem a sua preferência né, como vocês querem a mão, simulando a mão no caso né, ou fazendo a mãozinha, ó, cortou, se ficar grande, aí vocês ajeitam, entendeu, aqui vai ficar simulando a mãozinha dele, que vai ficar articulada também aqui ó, drogou aqui ó, vai ficar articulada a mãozinha dele, paremos no outro lado, pronto, e aí pessoal, a mãozinha aqui, vai ficar articulada também aqui ó, da barna, aí depois pessoal, depois que tiver aqui ó, depois que vocês fizerem tudo isso, vocês tem que colar, entendeu, colar para ele ficar, depois pega um pedaço de folha, um pedaço de folha, deixa eu ver mais ou menos aqui, ó, pegamos um pedaço de folha pessoal, para revestir ele aqui, antes de vocês colar, né, aqui ó, no corpinho, para fechar isso aqui né, fechar, aí, vocês vai e coloca um pedaço de folha aqui, papel aqui né, enrola aqui no corpo do boneco, ó, enrola aqui ó, para fechar essa abertura dele aqui, se quiser fazer um pouco mais grossinho assim, né, dá duas voltas, né, para o corpo do boneco ficar bem mais resistente também, né, aqui ó, vai ficar assim, pronto, aí cola, só que antes de colar esse papel, assim ó, como ele vai ficar assim né, ó, antes de vocês colar esse papelzinho aqui pessoal, aqui no corpo, aí vamos fazer agora, vamos cortar um pedacinho de papel também, vai virar assim ó, né, aí vamos enrolar aqui assim pessoal, fazer o pescoço do boneco, o pescocinho dele, aqui ó, pronto, mais ou menos assim, ó, o pescocinho do boneco, aí antes de vocês colarem aqui pessoal, né, colar aqui ó, vocês vão ter que colar aqui, depois colar aqui assim, onde tiver abertura né, para o papel não, aqui ó, é o pescoço, aí antes de vocês colarem aqui, antes de vocês colocar esse papelzinho aqui né, que eu falei né, que é para enrolar, aí vocês colocam o pescocinho aqui ó, vocês encaixem aqui pessoal, aqui ó, nessa abertura aqui ó, vocês encaixam o pescoço aqui, leitinho né, abre aqui do lado, dos dois lados, coloca aqui ó, o pescocinho do boneco, onde vai ficar o pescocinho dele, onde vai colocar a cabecinha do boneco né, aqui ó, vai ficar assim ó, tá vendo, cola, depois, colamos aqui ó, como eu falei né, cola com um pedaço de papel aqui, enrola, dá duas voltas, se for possível assim, para ficar resistente o corpinho dele, cola nessa parte aqui, vocês cortam, né, para ficar a emenda atrás, no caso, vou deixar aqui bem organizadinho, para poder fazer o desenho né, do personagem, pronto, depois de enrolado aqui, pronto, está tudo enrolado né, pronto, deixa eu ver, deixa eu cortar aqui, pronto, aí aqui vai estar né, enroladinho aqui, o corpo do boneco, vai estar tudo bonitinho, aí o que fica o pescocinho, pronto, aí a articulação feita, a perna aqui ó, o joelho, o papel aqui tem que ser mais para cima um pouquinho né, no caso, eu fiz só para mostrar para vocês, como é que vocês vão fazer, se vocês quiserem, também isso aí fica a seu critério tá, se vocês não quiserem, não quiserem colocar papel na frente, se quiserem só colar e deixar aqui, ó, vai ficar assim né, e não quiser colocar o papel, vocês é que sabem tá, fica ao seu critério, porque depois dele prontinho, todo pronto pessoal, aí, é, a gente vai pintar, pintar não, desenhar o personagem, né, vocês vão desenhar o personagem, aqui em cima do, ó, você pega um caderno, uma banca né, uma mesa, aí ó, vai pegar assim ó, o boneco, é como se estivesse desenhando em uma folha, o personagem né, aí vai ver os detalhes do personagem, como vocês sabem né, eu creio que vocês sabem, aí desenha aqui ó, coloca os detalhes né, da roupa que o personagem tá usando, né, no pezinho, se usa sapato, se faz um sapatinho né, um papel com um sapatinho, se usa uma bermuda, ou seja lá como for o personagem tá, se é um boneco que você, qualquer personagem você pode, colocar nesses tipos de boneco, pronto, aí depois de fazer o desenho do personagem, desenha né, aí vem com a pintura né, pinta as cores do, da roupa né, do personagem, tudo depois de coladinho, tudinho, aí vamos fazer a cabecinha agora, vou fazer a cabecinha, e daqui a, vou pegar um pedacinho de papel, e vou fazer a cabecinha, e daqui a pouco eu volto, pronto pessoal, foi simplesinho, eu simplesmente peguei um pedaço de papel aqui ó, drobei aqui ó, pra fazer a cabecinha do boneco, e fiz assim, pra explicar melhor né, drobei, vocês drobam assim ó, ó, pra poder encaixar aqui ó, no pescoço do boneco, vocês vêem aí, o tamanho do pescoço que vocês querem, depois dele colado aqui, eu não colei, mas vocês colem aí né, eu só tô demonstrando né, explicando como que é, pra vocês fazerem ó, depois do pescoço colado aqui, pra vocês verem o tamanho que vocês querem né, a altura do pescoço né, que a cabeça fique, aí vocês pegam um pedaço de papel desse aqui ó, vocês usam a imaginação né, como vocês querem a cabecinha do boneco, aí, ou cola ele, completamente aqui pessoal, se vocês não quiser que a cabeça saia, depende do personagem, aí vocês colam, e antes de colar, se vocês não quiser a cabeça quadrada né, dessa forma aqui, aí vocês vai, cortem, aqui ó, pra ficar meio arredondada né, assim ó, dos lados, aí vai ficar dessa forma aqui, a cabeça, deixa eu já tá aqui, ó, vai ficar dessa forma a cabeça aqui assim, aí vocês inventam aí né, a cabecinha como você quer, o estilo da cabecinha né, simplesmente drogando um papel, dá pra vocês fazerem a cabeça, da maneira que vocês querem, a altura que você quer o pescoço, se quer bem, né, encaixado, se não quer, aí se vocês querem colar, deixar a cabeça pra não tirar, e cola né, bota a cola e cola, pronto, já fica a cabeça pronta aqui ó, ó, eu não colei né, que vai demorar muito o vídeo, aí dá pra vocês entenderem, pronto, coloca o pescoço, coloca o pescoço, coloca a cabeça, cola, se não quiser, se quiser que a cabeça saia, né, pra colocar outro, ou colocar um capacete em cima dela também, do mesmo jeito, assim né, no pescoço, aí vocês colem aqui do lado pessoal, aqui ó, e do ladinho ó, desse lado, e desse, deixando a abertura, onde vai encaixar, o pescoço, cola só dos ladinhos, assim, tenta colar só dos ladinhos, pra poder encaixar aqui ó, que vai encaixar assim né, ó, deixa eu ver, o pescoço tá aqui, aí vai encaixar assim ó, ó, tirou né, vai tirar e vai encaixar, pronto, aí, do mesmo jeito que o corpo, você vai desenhar, você vai desenhar a cabeça, como é o personagem, como não é, pronto, depois dele todo desenhado, né, o personagem, vocês pintarem, né, as cores que é o personagem, depois disso pessoal, aí vocês vão revestir, de fita adesiva, né, que é esse tipo de fita aqui, acho que vocês sabem, adesiva, né, que eu plastifiquei, tipo um plastificar, né, o boneco, pra ficar resistente, né, nas articulação, não quebrar fácil, porque tudo que vai mexer, o papel, ele vai danificar, o papel, o papel vai quebrar, pronto, espera aí, daqui a pouco eu volto, pronto pessoal, voltei, é que aconteceu alguma coisinha, que aí eu, dei um pausa, né, no vídeo, aí pronto pessoal, depois da cabeça feita, tudo prontinho, desenhado, personagem, pintado, né, fica a sua preferência, pintura, se é com lápis, se é com tinta, né, com lápis hidrocor, que é o melhor que é, pra ficar bem azul, bem viva, né, a cor, mas fica a seu critério, né, depende do que você tem aí em casa, né, no momento, aí vocês fazem, pintam, e revestem com essa fita aqui, pra não esquecerem, revestem ele todinho assim, acho que é fácil, né, vai ser fácil pra vocês colocar, só colocar o bonequinho, assim, e coloca aquelas fitas, né, da mais grossa, dessa fita aqui, ó pessoal, dessa aqui é melhor, né, porque já cobre o corpo, quase todo do boneco, conforme, é, conforme, né, coloca a fita aqui, depois dele pronto, aí coloca aqui assim, aí aqui vai ficar fechado, né, coloca de um lado, coloca de outro, aí aqui vocês pegam a tesoura, corta devagarinho assim, aí né, pra ficar colada aqui assim, a fita, os braços também, no pescoço, se for possível também, né, tudo, né, tudo revestido, a cabecinha também, dela pronta, deixar sempre a abertura aqui, reveste ela de fita, depois de tudo, pronto, então pessoal, tá aqui, o passo a passo, de como eu fiz, este bonequinho aqui, que foi o homo aranha, né, mas como eu falei, ó, a articulação dele, a mesma forma, esse bonequinho aqui, a articulação dele, vai ser assim, né, ó, vocês podem ver, que é da mesma forma, a articulação do boneco, aqui do abô, aqui pra trás, ou vai pra trás, pra frente, vocês que sabem, né, vocês que sabem, né, como é que vocês vão querer, que o boneco fique, pronto, e nesse bonequinho aqui, vocês podem colocar, vários personagens, desse modo aqui, desse jeito, desse boneco, articulado, é baratinho, reciclável, você pode fazer, com qualquer papel, com cola, né, desse tipo de cola, assim, com a cola seja melhor, melhor, assim, bem melhor, né, pra colar, vocês tem que esperar, né, um pouquinho, pra colar, então, é isso aí, pessoal, ficou o passo a passo, ao pedido de um descrito meu, que pediu o passo a passo, de como fazer esse bonequinho, então, por hoje só, e se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos, compartilhe, ative o sininho, pra você ver, todos os vídeos, que eu postar, e é isso aí, fique com Deus a todos, e até o próximo vídeo.